Quem vai dizer No final dessa história de amor Quem vai saber A hora e o lugar Que eu vou perder O medo de falar O que eu sinto quando olho em seu olhar Sei que não entendo de amor Mas quero você Em qualquer lugar que eu for Não vou me perder Vou seguir Seus olhos por aí Vou seguir Seus olhos por aí Quando amanhecer Você no branco do lençol Eu quero ver Os seus olhos, o meu som Seu sorriso, o meu farol A me guiar Eu quero estar Em cada pensamento seu E te encontrar Em cada pensamento meu Descobrir que o mundo É só você e eu Sei que não entendo de amor Mas quero você Em qualquer lugar que eu for Não vou me perder Vou seguir Seus olhos por aí 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 Sei que não entendo de amor Mas quero você Seu saber Certo, 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 Certo Seus olhos, porém Seus olhos, porém Seus olhos, porém